Salve rapaziada, beleza? Mais um vídeo aqui do CB300. Então, na continuação aqui, vamos lá, arranquei a balança, tá aqui ó, arranquei a balança, tá todas as peças aí ó, vamos lá devagar, arranquei a balança e vou fazer uma boa manutenção no rolamento da balança ali, colocar de volta, dar uma engraxada boa e é isso aí, passo a passo, devagarzinho, vamos desmontando, vendo qual que é o BO e... e montar de novo, tá? O TBI foi pra fazer a manutenção, o TBI, a bomba, e acho que o TBI, a bomba tá funcionando, e eu acho que o que deu BO aqui é o painel, o painel vai ter que arrumar outro, o painel queimou mesmo, não tem jeito, vai ter que fazer um socorro nele aí, não tem jeito não, mas o resto aí, né, vamos continuar, vou fazer a manutenção amanhã na bengala e vamos continuando aí rapaziada, não tá fácil não, é devagarzinho, pra não quebrar parafuso, pra não ter BO maior e assim que tiver só o quadro e o motor ali, que eu vou arrancar ali a parte da frente ali pra fazer a manutenção e pau no gato, vamos lá Então rapaziada, finalizando esse pedacinho do vídeo aqui, ó, tirei o amostrador traseiro dele, tá bom, vou dar uma limpada, deixar limpinho, tá ali ó finalizadinha aqui, aí falta só a parte da bengala ali, que eu vou tirar também, vamos refazer as bengalas ali e aí começa o trabalho de montagem depois, né, que a parte de motor não é comigo, eu não sou mecânico, eu deixo bem claro aí a parte mecânica vai vir um rapaz que mexe isso aqui pra fazer ela pegar é muito tempo parada, praticamente sete anos parada, vai ter que fazer o serviço que ele sabe fazer aí pra fazer ela pegar, tá, mas aí ó, perto do que já tava, tá dando aparência, vamos deixar tudo limpinho, tudo arrumadinho e botar lá pra rodar, vou tirar o escape também daqui a pouco, dar uma lixada nele, deixar ele com cara de uso, né que é a situação, então, é isso aí, rapaziada, quem não é inscrito, se inscreve no canal pra gente aí, deixa aquele like comenta, compartilha, dá aquela moral pra gente, agradecendo aí a rapaziada que tem me dado uma força tem comentado, compartilhado, agradeço muito aí, tá, agradeço mesmo o carinho da rapaziada comigo aí, agradecendo por eu postar os vídeos e pô, eu fico muito feliz, cara, o pessoal comentar comigo aqui, colocar nos grupos aí que pra eu resolver porque eu vi lá que o D-Lay fez, resolvi porque o D-Lay me ajudou eu fico muito feliz pelo reconhecimento, pelo... por eu tá ajudando eu fico muito feliz por eu tá dando aquela força pra rapaziada aí que não sabe fazer, que não tem noção tá, vamos lá, tá aí, ó, mais um pedacinho do vídeo aí, beleza?